Amigo, te pergunto como eu dei passar E só tem uma amiga que está do seu lado Não chore, mas amigo, pois você é lindo São amores, amores que matam Amores que ferem, que dói, que amarram E são amores, amores que matam Amores que ferem, que dói, que amarram Vamos lançar, mandar um grande abraço Equipe branca de neve, meu amor Eita, povo babá Volta pra Lascar, vai Isso, mãe, batidão Só quem gostou faz barulho aí Eita, povo babá Uh!